O projeto de lei que propunha alterações do programa Feira Verde foi retirado da pauta de votação por 15 dias a pedido do autor, o vereador Taíco Nunes, do PTN. O projeto Feira Verde é um dos projetos meninos dos olhos de qualquer prefeito, de qualquer gestor. Nós estamos fazendo uma modificação. Em vez, hoje o caminhão leva a mercadoria e recolhe o reciclagem, 3 kg de reciclagem e leva 1 kg de mercadoria. A proposta nossa, em vez de levar a mercadoria, é trocar por vales. Esses vales serão trocados na feira itinerante do agricultor familiar, duas vezes na semana, e também no mercado da família. Com isso, as pessoas têm para escolher realmente aquilo que eles querem, não uma imposição. Hoje nós vemos lá que existe até uma discriminação quando se entrega a mercadoria. Quando a pessoa vem com uma vistagem melhor, se entrega uma mercadoria melhor. Quando é mais humilde, leva aquilo que tem. É a mandioca, o chuchu, enfim. Então, com essa proposta, as pessoas adquirem os vales, que têm os valores, e ela troca realmente pela mercadoria que ela necessita. Esse é um projeto que vem trazer uma economia aprovada 60% para o município. Outra lei que deve ser alterada pelos vereadores é a que regulamenta o comércio de artesanato em Ponta Grossa. As mudanças estão sendo propostas pelo autor do texto original, Maurício Silva, do PSB. Na verdade, essa lei que dispõe sobre o artesanato, o incentivo ao artesanato, que eu fiz em 2012, com o passar do tempo, a gente vai vendo que algumas adequações precisam ser feitas. Qual é a finalidade da lei? Como tem um incentivo do poder público, nós sentimos que há necessidade de uma regulamentação mais específica no sentido de valorizar o artesão princesino. Evitar que pessoas adquiram produtos artesanais em outras cidades e acabem querendo colocar na feira como se fossem produtos que eles mesmos tivessem fabricados. Então, basicamente, a regulamentação vem nesse sentido, decriando para a comissão de feiras e para o próprio Poder Executivo, quando regulamentar, tornar bem clara essa impossibilidade. O objetivo é valorizar o produto artesanal e os artesãos da nossa cidade. Obrigado. Obrigado.